DJ Luizinho Já faz muito tempo que eu tento sem ter retorno Além de ter talento eu tenho determinação Só não aceito dizer que eu tô pelo troco Se até nos meus direitos eu nunca coloquei as mãos Mas sigo focado nos trampos e agradecendo Cada momento que eu posso viver da cena Deus segue abençoando, eu vou seguir vivendo Sabendo que fama e dinheiro é consequência E hoje o robô meta, Kavazak versus mil Tá na mão dos maloqueiros Quem pagou pra ver, viveu e viu Que com fé em Deus o sofrimento é passageiro E hoje o robô meta, Kavazak versus mil Tá na mão dos maloqueiros Quem pagou pra ver, viveu e viu Que com fé em Deus o sofrimento é passageiro Já faz muito tempo que eu tento sem ter retorno Além de ter talento eu tenho determinação Só não aceito dizer que eu tô pelo troco Se até nos meus direitos eu nunca coloquei as mãos Mas sigo focado nos trampos e agradecendo Cada momento que eu posso viver da cena Deus segue abençoando, eu vou seguir vivendo Sabendo que fama e dinheiro é consequência E hoje o robô meta, Kavazak versus mil Tá na mão dos maloqueiros Quem pagou pra ver, viveu e viu Que com fé em Deus o sofrimento é passageiro E hoje o robô meta, Kavazak versus mil Tá na mão dos maloqueiros Quem pagou pra ver, viveu e viu Que com fé no pai o sofrimento é passageiro Hoje o robô meta, Kavazak versus mil Tá na mão dos maloqueiros Quem pagou pra ver, viveu e viu Que com fé no pai o sofrimento é passageiro Tá na mão dos maloqueiros Tá na mão dos maloqueiros Amém